E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui vai ser responder a uma pergunta muito antiga Qual que é o melhor emulador de Switch que a gente vai ter? E bom, a gente tem dois concorrentes atualmente pra Android É diferente do iOS, né, que não tem nenhum A gente tem aqui dois que podem emular o Switch na sua glória total Ou quase isso, né, porque nenhum dos dois está 100% perfeito O Skyline Edge tá caminhando aos poucos pra poder melhorar aí todas as suas bases Enquanto o nosso Egg NS é aí um pouquinho mais difícil, né Porque ele rouba aí alguns códigos do uso, faz aí uso indevido de algumas coisas E ainda vende um controle que é necessário pra você jogar Essa daí é a principal diferença entre esses dois O Skyline que mais roda os jogos é o Skyline Edge Que ele tá disponível aí por 30 reais, né, se você for comprar pelo Patreon Você pode comprar tanto o Skyline Edge ou então utilizar as builds de graça Que são disponibilizadas no site oficial do Skyline Enquanto o Skyline você pode utilizar literalmente qualquer controle Bluetooth Ou então o próprio touch do seu celular O Egg NS pra você usar o touch ou então qualquer controle Bluetooth Você teria que pagar aí pra ele Não é uma mensalidade barata com preços chegando a quase 400 reais Caso você queira jogar de graça dentro do seu Egg NS Você vai ter que investir por volta de 200 a 500 reais Comprando aí um controlezinho específico Que é o GameSir X2 Type-C Ou então o próprio GameSir X3 Type-C Que é o que eu tenho aqui disponível pra gente poder jogar os jogos do Egg NS Mas bom, controle à parte A gente pode vir aqui e falar qual que roda a maioria dos jogos Bom, começando aqui com o nosso querido Skyline Como vocês podem ver nos progressos de desenvolvimento que eu sempre solto aí Do próprio Skyline Ele já tá rodando bastante coisa legal e bem bacana Como por exemplo, ele tá abrindo o Dragon Ball Z Não rodando o Dragon Ball Z Kakarot Mas ele tá pelo menos abrindo Você consegue ler ali pela sua primeira luta Você consegue jogar o seu Hades Porém aí com muitos glitches gráficos Até mesmo em um Redmi Note 8 Com o FPS ali um pouquinho abaixo, né? Dos 30 FPS Mas você consegue rodar o seu Hades Mesmo aí com alguns glitches de gráficos O Naruto Puden 4, né? Que é um dos jogos excelentes aí Que todo mundo quer jogar no seu celular Infelizmente não está jogável no Skyline Se a gente tenta abrir ele dentro do nosso Skyline Simplesmente ele fica nessa tela preta E muitos de vocês estão loucos pra jogar esse jogo Mas ele ainda nem abre O único jogo de Naruto que está pegando aqui 100% Com ainda alguns glitches gráficos É o nosso Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Não é um jogo ruim de Naruto Porém ele ainda tá com muitos glitches gráficos O áudio não funciona direito Precisa de um driver específico E nem todos os celulares abram, né? Então aqui o nosso Redmi Note 8 Não vai conseguir jogar esse jogo, por exemplo Partindo aqui pros jogos de Pokémon Que também aqui é um dos focos, né? Pra todo mundo que quer jogar Simplesmente o Pokémon Scarlet e o Pokémon Violet Não funcionam Pokémon Legend of Arceus também não funciona 100% Ele fica sempre com vários glitches gráficos Que não dá pra gente jogar direito E o jogo fica crashando E os dois jogos de Pokémonzinho Que vão estar melhores É o Pokémon Sword e o Pokémon Shield Junto aí também com o nosso Pokémon Let's Go Let's Go Eevee E o nosso Let's Go Pikachu, ok? Porque são dois jogos aí bem mais leves E bem mais otimizados Onde a gente vai conseguir jogar Pelo menos o Pokémon Sword em 30 FPS Na maioria dos nossos celulares Lembrando que esses 30 FPS, é claro São em celulares potentes Como o próprio Poco F3 que eu estou utilizando Porque o próprio Redmi Note 8 Ele roda em 14 FPS Super Mario Odyssey Ainda não dá pra você começar um save do zero Você tem que iniciar aí algum save de alguém que já pegou Porque se você iniciar do zero O seu jogo pode estar com um glitch gráfico horrível E crashar antes de chegar na segunda fase Ou então antes de salvar o seu progresso Super Smash Bros também tá muito bom de você jogar Porém você só consegue jogar uma luta E depois na segunda ele simplesmente crasha O Skyrim finalmente começou ali a melhorar um pouquinho Da sua taxa de FPS Principalmente os seus glitches gráficos Porém rapaziada, ele ainda trava muito E você não consegue passar muito de algumas fases, ok? Justamente porque o seu Skyrim simplesmente crasha Zeldinha Breath of the Wild É um dos principais jogos do Switch Eu tenho certeza que muitos de vocês querem jogar Porém ainda no Skyline não chegou a sua vez Porque o Zeldinha, ele tá abrindo Porém ele só abre aí em processadores Snapdragon 8G1 Só está jogável aí em Snapdragon 8G1 Porque se você tentar ir em qualquer outro celular Um pouquinho mais fraco Simplesmente o seu jogo vai crashar E é isso que acontece com o meu Poco F3 E é claro, a gente também tem o caso do nosso The Witcher 3 Wild Hunt Que também é um jogo excelente Que eu gostaria muito de jogar no meu próprio celular Porém, infelizmente, o nosso Skyline ainda não roda Agora para o caso do EGNS Se você decidiu pagar pelo controle deles O GameSir X2 ou X3 que eu estou utilizando Ou até mesmo se você veio aqui e resolveu comprar o VIP Que você quer jogar aqui demais Se você resolveu comprar o VIP de quase 60 dólares E para você acessar 24 meses de VIP Saiba que ele não funciona em todos os celulares Enquanto aqui o próprio Skyline roda jogos até mesmo no Redmi Note 8 Que é bem fraquinho para estar emulando um Switch inteiro E ele roda jogos até que bem Como o próprio Cuphead, o Aids que eu falei E até mesmo o nosso querido Hollow Knight e Pokémon Let's Go Weave Se a gente tenta pelo menos abrir o APK do EGNS É isso aqui que acontece Ele vai começar a tentar abrir Porém, ele vai crashar exatamente na mesma hora Então se você tem o celular mais fraquinho E quer tentar emular jogos de Switch Não venha com o seu EGNS Nem também se você tiver processador MediaTek ou processador Exynos Porque também vai acontecer exatamente a mesma coisa Os únicos processadores que são suportados aqui Sendo na MediaTek São aí os MediaTek Dimensity, ok? Nem todos ainda, né? Porque tem boa parte ali dos MediaTek Dimensity Que não vão ser suportados No máximo ali o MediaTek Dimensity 9000, 8000, alguma coisa assim Porém, rapaziada MediaTek, Exynos e processadores mais fracos de Snapdragon Você não vai conseguir jogar nada Os processadores mais recomendados para você tentar jogar aqui O EGNS seriam aí os processadores Snapdragon 860 Snapdragon 778G O nosso querido Snapdragon 865 e o 870 Que é justamente o que eu estou utilizando No meu Poco F3 Snapdragon 888 Snapdragon 8G1 E o Snapdragon 8G2, ok? Porque diferente de qualquer um desses Você não vai conseguir rodar nenhum jogo E como eu disse O nosso Skyline ele roda aqui Mesmo no Snapdragon 665 De, sei lá, 4 gerações atrás Para você jogar os seus joguinhos E em MediaTek, Exynos e alguns outros processadores Até mesmo em alguns jogos leves E mesmo com você tendo que pagar o controle Tendo que pagar aqui o seu VIP E tendo que pagar aqui também, né? Por um celular muito mais potente Ainda vão ter vários jogos que não vão rodar direito Ou se você tiver um modelo com 6GB de RAM Sinto muito, mas você vai conseguir jogar por apenas 10 minutos E o seu jogo vai crashar por completo Já começa a ficar um pouquinho melhor Se você tiver um celular de 8GB de RAM para cima Porque daí os seus jogos vão ficar abertos por um pouquinho a mais de tempo Mas infelizmente ainda não vão ser todos que vão rodar Mas pelo menos todos que eu tenho aqui atualmente vão rodar Então o nosso Dragon Ball Z, o Kakarot, o Hades, Naruto Storm 2 Até o FIFA 23, que eu sei que tem muita gente também querendo jogar Vai rodar, porém aqui vai estar com muitos glitches gráficos Super Mario Odyssey, Pokémon Scarlet, Pokémon Sword, Super Smash Bros O próprio Skyrim, Zelda, The Witcher 3 Rodando ali meio capenga com 14 FPS no Poco F3 Mas ele vai abrir e vai rodar Enquanto o nosso Naruto Ninja Storm 4 vai rodar em pelo menos os seus 30 FPS Fora também que você tem que passar por toda um setupzinho de configuração Enquanto o Skyline vai ter lá aqueles processos de configurações Que você faz uma vez ou outra por caso de algum jogo não abrir No Agnes ele vai ter aqui as suas configurações divididas por jogos Então cada um você vai ter uma configuração oficial Ou então uma Custom Setting que você pode aplicar no seu celular Para você ver se vai rodar melhor E também a gente vai ter aqui os nossos Graphics Drivers Onde você vai poder estar aplicando aí alguns drivers personalizados Dependendo da configuração o seu jogo pode simplesmente não abrir Mas com a configuração oficial geralmente ele consegue abrir Como eu disse, o The Witcher ele roda bem capenga no nosso querido Snapdragon 870 Dependendo aí da configuração você pode tentar fazer ele rodar melhor Mas no geral é isso aqui que você consegue E olha que a gente está falando de Snapdragon 870 Algumas vezes como eu disse o seu jogo pode crashar Mesmo com você tendo 8 GB de RAM Que foi exatamente o caso que aconteceu aqui agora Além disso, no nosso Agnes a gente vai ter algumas outras configurações Que podem melhorar o seu FPS Como por exemplo o Variable Rate Shading Que aí foi adicionado com o conjunto das placas RTX Que você pode estar utilizando aqui no seu Agnes Vamos ter aqui também o Adreno Boost Para dar um boost aí na sua GPU Adreno Vamos ter aqui também o modo de FPS ilimitado Modo Docked para você estar ativando né Para melhorar aí a qualidade para pelo menos os 1080p Imagem Enhancement Display Performance Statistic Que são justamente essas informações estatísticas aqui em cima E a gente também vai ter aqui o GPU Accuracy Para caso algum glitch gráfico esteja acontecendo Como por exemplo bordas pretas ou alguma coisa do tipo Você pode simplesmente ligar aqui no Xtreme Que vai ser aí a menor taxa de FPS Porém aí com uma fidelidade gráfica um pouco melhor Sem contar que a gente ainda vai ter os mods de desempenho Que você pode aplicar no seu Agnes Então como vocês puderam ver O nosso The Witcher não estava rodando bem Porém ele estava ali na resolução nativa Que um Switch entrega Mas a gente vai ter aqui vários patches Que você pode estar aplicando Para tentar melhorar um pouquinho do seu FPS E como eu disse Apesar de não perfeita a emulação do nosso Zeldin A Breath of the Wild Ainda está bem melhor do que o próprio Skyline E é claro Isso tudo vem com preço como eu já falei A gente tem o preço do Game Sur A gente tem o preço do celular A gente tem o preço aí Para você poder estar baixando Enfim Tem muitas coisas aqui que o nosso Game Sur E também aqui o próprio Agnes Deixam a gente na mão Então você vai conseguir rodar sim Em alguns vários jogos aí Que você estava planejando rodar No Skyline Porém não rodam Mas infelizmente né Você tem que pagar todas essas coisas adicionais Tem que ter um celular aqui bem top de linha Para você conseguir jogar alguma coisa de verdade né Porque se você tiver um celular um pouquinho mais fraco Você não vai conseguir rodar muita coisa E no geral ainda vai ter bem baixa qualidade Como por exemplo o nosso Zeldin Que como vocês podem ver Tem aí várias linhas aí que ficam bem bugadas Tem aí muitas coisas aqui acontecendo no nosso Zeldin Porém é claro Dá para você jogar Então aqui vai o veredito Caso você tenha um celular potente Tenha dinheiro E tenha aí também Vontade de jogar vários jogos do seu Switch Você pode tentar aí arriscar Comprar o seu controle Para você poder executar os jogos Pelo seu EGNS Como eu disse Todos os jogos não vão estar perfeitos Mas boa parte deles Vão estar bem mais jogáveis Ok? Como vocês podem ver Até o nosso FIFA Que ele abre Tem aí vários dos seus glitches Tem muitas coisas aqui Que ainda não aparecem na sua tela Porém o jogo está jogável Além é claro De vários outros títulos Que você pode experienciar Utilizando um celular potente E é claro O controle Porém Se você não tiver um celular potente Não tiver dinheiro E tiver um celular fraco Eu ainda recomendo Que você tente o próprio Skyline Porque Apesar do celular fraco Não ter nem metade do potência Que é necessário Para estar emulando o Switch Um celular mais fraco Pelo menos Vai conseguir jogar Alguns joguinhos Que são mais leves Principalmente aqueles jogos Mais em 2D Porque em 3D A gente já está falando aí De um pouquinho mais difícil de emular Mas pelo menos jogos em 2D Como eu disse Cuphead Hollow Knight Hades E vários outros da biblioteca Que tem muito indie Dentro do Switch Você vai conseguir jogar Até com um bom FPS Dentro do nosso Skyline Edge No geral No geral mesmo Se vocês quiserem Vocês podem até comprar Um Switch desbloqueado Que eu acho que sai até mais barato Do que todo esse combo Para você jogar o Switch Ok Mas é claro Se você quer aí A portabilidade do seu celular Quer jogar com o seu celular Quer estar aí Por exemplo Numa consulta Esperando o médico E você quer jogar um Switch Você simplesmente pode tirar O seu celular do bolso E jogar quantos jogos Você quiser De preferência Para isso tudo Eu recomendo muito mais o Skyline Porque ele Apesar de não rodar todos os jogos Ele já está rodando Uma boa parte deles E por exemplo Jogar um Pokémon Sword Já é possível Se você tiver um celular potente E tiver aqui o seu Skyline Mas enfim Rapaziada Me falem aí O que vocês escolheram Se vocês escolheram aí O seu Eggn S Pela quantidade de jogos E ainda por você Ter que utilizar o controle Se vocês escolheram Uma Skyline Se você tem um celular Um pouquinho mais fraco E quer jogar jogos indies Ou então Se você optou Por comprar um Switch Desbloqueado E está aproveitando a vida Jogando aí Todos os jogos Que o dinheiro Não precisa comprar Enfim Esse daqui foi o vídeo Comparativo Entre o nosso Skyline Edge E também o nosso querido Eggn S Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar O seu gostei Aqui embaixo Se inscreve no canal Aqui embaixo Também Para mais vídeos Como esse E vários outros Comenta Compartilha Adicione esses vídeos Favoritos Liga o sininho Para não perder Mais nenhum vídeo E é nóis galera Valeu E falou Tchau Tchau